Estamos aqui agora no navio Energia na Véia, estou com as amigas, agora vou fazer uma pergunta para elas. Me diz uma coisa amigas, vocês estão gostando do navio? Amando. Amando? Você não achou bonito? Lindo. Olha só a prova, elas beberam e beberam muito. Por que vocês beberam? Bastante. Bastante, fala a verdade. Foi muita cerveja, muito isso. Mas você já tinha 5 pessoas. É verdade, sabe por quê? Porque é um pouquinho para se divertir, né? Com certeza. Mas eu também. Jura? Claro. Ah, já está querendo me pegar. Oi, é o que eu mais quero, jovem. Esse é o verdadeiro 171. Tchau. Tchau. Tchau.